Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motoristas embriagados ao volante Essas estão entre as principais ocorrências nas estradas durante o feriado de ano novo Segundo a Polícia Rodoviária Federal O que chama atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo Mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos A exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo Além do excesso de velocidade, também foram flagrados mais de 3.200 motoristas fazendo ultrapassagem irregular E mais de 1.600 sem cinto de segurança A polícia também registrou cerca de 560 motoristas alcoolizados e 987 acidentes em rodovias federais Sendo 183 acidentes graves, aqueles em que há pelo menos um óbito ou um ferido gravemente A manutenção preventiva básica é necessária para que você faça uma viagem com segurança E depois é cautela Cautela, nós temos um período de chuva, nós temos um período muito complicado agora de um fluxo maior Então cautela, não se exceda na velocidade, não use álcool Faça ultrapassagem somente em locais que você tem absoluta segurança Mesmo que a sinalização permita, você tem que fazer ultrapassagem somente quando você tem absoluta segurança E assim, porque a força que você tem defenses